Se uma árvore cai no meio da floresta, ela faz barulho? Se a sua esposa está te guampeando neste exato momento e você não viu, você não sabe, você é corno? E agora nós vamos para o assunto. Se você não vê que você está pagando um imposto, ele é um imposto? É aí que nós vamos começar a falar do tal do Digital Tax, não é mesmo? Porque deixa eu falar um pouquinho sobre como que funciona essa brincadeira aí. O governo do amor, o governo da chuva de abóbora, estava falando aí que eles iam ter que taxar compras no AliExpress de menos de 50 dólares. O que é ilegal, tá? Nós temos na Constituição Brasileira dizendo que importações de qualquer produto, de qualquer origem, não importam o remetente. O remetente não precisa ser pessoa física, o remetente não precisa ser empresa, não importa. Na Constituição Brasileira não diz se é CNPJ ou CPF. Só diz que a pessoa que recebe tem que ser pessoa física. Acabou. Isso está na lei. Não importa o que você leu na internet. Ah, André, eu li na internet! Eu li na internet, então acredito. Então eu vou mostrar aqui pra vocês. Meu pau tem 23 centímetros. Leram na internet? Agora vocês acreditam? Então vamos lá. Eu preciso ser ríspido. Eu preciso me expressar dessa forma pra esses filhos de dois primos tentarem entender. A questão é, a legislação, a legislação diz que menos de 50 dólares não podem ser taxados. Ponto final, tá? E aí o governo da picanha, da chuva de abóbora aí, tá falando que eles querem taxar a Xenha, a Shopee, o AliExpress, todos os nossos sites lindos e maravilhosos aí, nas compras de menos de 50 dólares. E aí todo mundo começou a reclamar nas redes sociais, até a galera que fez o L. Até a galera que fez o L. Eu até separei, eu acho que eu tenho um aqui. Ah, eu tenho um aqui. Olha que lindo. Olha que maravilhoso, tá? Deixa eu só ligar aqui o nosso bot. Deixa eu pegar aqui, ó. Olha que lindo e olha que maravilhoso. Tá bom, já decidi. Vou de Lula mesmo e foda-se. Aí, opa, aí alguns dias depois, alguns meses depois, esse negócio de imposto do AliExpress me deixou bem mal. Afinal, as comissões de lá são meu pão de cada dia. Como alguns já sabem, eu já tenho meus problemas com depressão, ansiedade, por isso volto em meio sumo. Olha que interessante, olha só. E aí não é a questão de assim, não, André, mas ninguém sabia que o Lula ia taxar AliExpress e não sei o quê. Não, eu sabia. Eu sabia e dezenas, centenas de canais no YouTube falaram. O governo do amor e da chuva de picanha, a única coisa que eles querem fazer é estuprar você sistematicamente com mais impostos. Isso já é falado há muito tempo, irmão. Se você... Ah, ninguém sabia. Não. Não me venha com mau caratismo. Não me venha com desonestidade intelectual aqui. Mas resumindo, mas resumindo, né? Então o pessoal falou que ia taxar as compras de menos de 50 dólares, porque o ministro da economia, o Taxade, também conhecido como Haddad, ele passou uma portaria dizendo que eles iam taxar menos de 50 dólares qualquer coisa que chegasse. Qualquer coisa que chegasse menos de 50 dólares ia taxar. E por isso que muita gente leu na internet. Vocês leram na internet a portaria do Haddad. Só que uma portaria, que é um documento que qualquer um desses parasitas master podem escrever lá e falar, não, a partir de agora eu quero isso. Uma portaria, ela não mata uma lei. Ela não quebra a Constituição. A Constituição é acima de uma portaria. Então não tem como ele criar uma portaria pra falar que vai taxar menos de 50 dólares. Entendeu? Só que aí, a galera começou a cobrar, começou a meter o terror e até a galera que fez o L, até a galera que fez o L, as influencers que vão deixar de comprar blusinha de 14 reais pra ter que comprar a versão de 79,90 na Renner. Entendeu? Ficaram puto, começaram a brigar, né? Começaram a brigar lá com o Tachad, com o Lula, começaram a marcar todo mundo nas redes sociais e começou a dar um tendel. E aí voltaram atrás. O governo volta atrás. Ah, meu Deus do céu. Pó braiada começou a estourar champanhe. Pó braiada começou a tomar detergente. Pó braiada ficou louca. Aí vamos voltar a comprar cabinho da Ugrim pra revender no Mercado Livre por 300 reais. É, viva a democracia. E aí eu achei estranho, cara, que eu vi pessoas, eu vi pessoas comemorando que voltou a ser o que era. Eu vi pessoas comemorando que o governo não fez nada pra prejudicar. E é isso que é uma coisa interessante. Quanto menos o político fizer, melhor pra nossas vidas. Quanto menos leis, menos tudo. Menas, menos tá errado, né? Quanto menos leis os políticos fizer, melhor. Né? E aí lá vai o André. Lá vai o André. Deixa eu pegar aqui o Google. O Google. Tradutor. Porque o que acontece? O que acontece? Eles não vão mais cobrar esses 50 dólares. Aí o governo voltou atrás. Todo mundo ficou feliz de novo. O pessoal falou, viu isso aí? Chupa bolsonaristas. E aí, literalmente, 24 horas depois, vem o Haddad, o Tachad, como algumas pessoas estão chamando carinhosamente. Falou assim, pessoal, não vai ter o imposto. Vai ter uma digital tax. E eu falei, rapaz, digital tax. Até o nome é bonito, né, irmão? Vamos ser bem franco. Para escolher o nome, o cara tinha que trabalhar na agência de marketing. E aí eu, aqui com o meu supletivo de segundo grau, né? Eu tô fazendo o meu curso de inglês com o Mairo Vergara. Eu sei o que significa digital tax. Mas vamos pegar aqui, vamos para o povão. Para o povão que fala que fazer curso de inglês é coisa de rico, né? Aí nós vamos lá. Do inglês para o português. Vamos escrever aqui a palavra digital. Vamos até parar para escutar. Vamos até parar para escutar aqui a menina falar aqui. Vamos parar para escutar a menina falar aqui. Até vou pegar o headset para a gente escutar, para a gente aprender junto aqui. Como é que é a parada? Digital é digital. Mas o que é o headset de táxi? O que é o headset de táxi? Vamos ver o que é o headset de táxi. O que é táxi? Táxi, quero pegar um táxi. Tax. 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 Então vamos lá. Digital tax. Ué, mas para aí. Calma lá. Eu até vou girar a baiana. Eu vou rodar a baiana aqui. Que? Ué. Mas o taxado falou que não ia ter mais imposto. Ia ter uma... Digital tax. Digital tax? Mas digital tax? Imposto digital. Ué. Quem que tá mentindo pra mim aí? Quem que tá mentindo pra mim nessa história? Então o que aconteceu? 24 horas depois do governo ter voltado atrás com o imposto, até 50 dólares, eles criaram o tal do digital tax. Que é imposto digital. Só que daí tu bota um nome bonito. 90% da bovinogadosidade que mora no Brasil. Traduzindo, o povo. Não faz ideia o que que seja. E aí nós entramos naquele lugar que é o que? Olha só. Esse digital tax, ele vai ser pago na origem. Vai vir lá da China, com o valor do produto, mais o digital tax, entendeu? Que obviamente vai encarecer o produto. Não existe nem, não existe milagre matemático que faça com que uma coisa tenha um imposto. E esse imposto não seja repassado para o consumidor. Deu a dar de ir lá numa entrevista completamente desonesta e fala assim. Não, mas você vê aí que o consumidor não vai pagar esse imposto. Quem vai pagar são as empresas. E aí eu pensei assim. Cara, desculpa, né? Eu tenho uma capacidade cognitiva limitada também. Eu tenho um supletivo de segundo grau. Vou pedir pra alguém que sabe mais que eu. Eu vou pedir pra alguém que sabe mais que eu. Pedir pro chat GPT. Então eu cheguei aqui no chat GPT. Vamos arrumar aqui pro chat GPT aparecer bem direitinho aqui pra nós. Vamos ver o chat GPT. Se o imposto é colocado no produto, o cliente ou o empresário pagam esse imposto. Pedir aqui porque eu não consigo entender matemática. Esquerdista não entende matemática. 2 mais 2 pros carros é 5. Matemática pra eles é o número que eles inventam. Eles tiram literalmente do cu os números. E eu já vou falar mais sobre isso. E nós temos provas disso, tá? Quando o imposto é acionado ao preço de um produto, é o consumidor final que paga esse imposto. Pronto. Pra mim não precisava nem ler o resto. Mas vamos ler o resto aqui. Pois o valor do imposto é incluído no preço final do produto que ele compra. O empresário é responsável por coletar e repassar o valor do imposto ao governo. Hum, que maracutaia. São os empresários então, os malvados. Mas é o consumidor que acaba pagando pelo imposto indiretamente. Olha, que interessante. Isso ocorre porque o preço final do produto inclui tanto o valor do produto em si, quanto o valor dos impostos que o empresário teve que pagar ao governo para produzir ou vender aquele produto. Meu Deus. Aí nós temos pessoas falando assim, não, fica tranquilo que o Haddad falou isso. Ele falou, não, mas quem vai pagar os impostos é a empresa. Irmãos e irmãs, eu tenho uma loja de computadores gamers. Cada computador gamer vendido na minha empresa tem de 28% a 32% de imposto. Cada computador que eu vendo tem de 28% a 32% de imposto. Eu gostaria muito de botar no meu site PC2000. Aí o cara clica em comprar, vai para R$2,600, R$2,700, sei lá. Aí ele fala, é por quê? É por quê? Para te pagar. Para te pagar o quê? Vamos ver o que dá para pagar aqui? Vamos ver o que você tem que pagar? Vamos ver o que você tem que pagar agora aqui? Já que vocês gostam de ler. Eu li na internet. Eu li na internet, então é verdade. Sabe por que tem que ter 30% no mínimo de imposto em tudo no Brasil? Por causa disso aqui. Os maiores salários do funcionalismo público dentro do Brasil variam de acordo com o cargo e papapã. Quais são os maiores salários dentro do Brasil? Ministro do Supremo Tribunal Federal, R$39 mil. Mais benefícios. Procurador-Geral da República, R$41 mil. Desembargador, R$35 mil. Auditores fiscais, R$21 mil. Diplomatas, R$19 mil. Vocês estão entendendo por que tem que vir? Vocês estão entendendo por que tem que ter isso? Vocês estão entendendo por que tem que ter isso? Eu deixei até separado. Acho que assim vai ficar melhor. Assim vai ficar melhor para vocês. E aí nós temos os benefícios ainda. Tem o benefício de moradia, que é mais 4 pau e 300. Assistência à saúde, auxílio à alimentação. Gratificações, previdência diferenciada. É para isso que nós temos a manutenção da democracia. A manutenção da democracia para não falar parasitagem sistemática e roubo e estupro da população mais pobre para enriquecer a casta da população mais rica. É para isso que a gente precisa fazer. É para isso que vocês precisam ser estuprados sistematicamente para pagar mais impostos. E aí eu estava olhando aqui. A gente estava olhando aqui. Porque como a gente acabou de ver, os políticos são seres que adoram tirar números do ventre deles, do útero deles. E falar besteiras para vocês. E aqui nós temos um dos tweets que eu nunca ouvi falar desse cara. Mas está aqui. O maior empregador... Por que o que acontece? O Haddad falou assim. Pessoal, fica tranquilo. Porque a Xen vai vir para o Brasil e nós vamos criar 100 mil empregos. E aí nós temos aqui o cara falando. O maior empregador do Brasil, o Banco Itaú, tem 99 mil funcionários. Itaú deve ter até na tua cidadezinha aí, que é do tamanho do meu pau. Deve ter até na tua cidadezinha aí. O Itaú tem 99 mil funcionários. Segundo é BRF, tem 96 mil. Mas segundo o Tachad, e esse cara que eu não posso nem falar o nome dele aqui, porque senão o meu canal some. A Xen vai gerar 100 mil empregos no Brasil, com investimento de 750 milhões. Detalhe, a empresa tem 10 mil funcionários em 150 países. Hoje a Xen tem 10 mil funcionários diretos e indiretos em 150 países. E agora, eles vão criar dentro do Brasil 100 mil empregos. Você acha que... Vamos pensar. Vamos pensar que a Xen traga máquinas e empresas para cá. Tu acha que a tua blusinha de 14,90 vai continuar sendo 14,90? Sendo que ela vai ter mais de 50% de imposto? Você acha que isso vai... Você acha que esses números aqui vão se tornar realidade? Ou não? Então, o que vocês precisam entender, né? Que o Estado é o nosso maior inimigo, acho que todos vocês já sabem, né? Mas que essa galera, os políticos, eles jogam números para cima. Não, nós vamos criar empresas. Imagina, o Haddad está falando que eles vão criar a maior empresa do Brasil. A Xen vai passar a ser a maior empresa do Brasil. Maior que a Caixa Econômica Federal, maior que os Correios, maior que o Banco Itaú, maior do que tudo. Imagina, irmão. Vamos esperar. Quantos empregos vocês acham que vai ser produzido pela Xen aqui dentro do Brasil? Será que vai chegar a 500? Olha, eu arrisco a dizer que isso tudo é um peido ao vento. Não vai ser criado nenhum tipo de emprego adicional no Brasil do que já é criado. Tem muita gente que compra roupas da Xen e revende no Brasil hoje, né? Eu não creio que vai ser criado novos empregos dentro do Brasil. Mas agora você não vai ter mais o... Você não vai ser mais taxado. Você vai ser... Vai ter o Digital Tax, que não é imposto, segundo o Haddad. Que também a empresa não vai pagar. Ninguém vai pagar. Mas todos os produtos vão pelo menos duplicar de preço aqui dentro do Brasil comprando na Xen em algumas próximas semanas, tá? Então, eu espero que você faça o L. Eu espero que você que fez o L esteja feliz de agora não poder mais comprar blusinhas de R$19,99. Ter que comprar nas lojas Renner, na Havan ou nas lojas brasileiras aqui. Com o Digital Tax do Amor pagando R$79,90. Muito obrigado e parabéns a todos os envolvidos que colocaram essa quadrilha que só vai continuar roubando sistematicamente tudo o que nós produzimos dentro do Brasil, tá? Um grande abraço a todos os envolvidos. Um grande abraço a todos os envolvidos.